Em constante busca da melhoria contínua, das inovações tecnológicas e da sustentabilidade do negócio de seus clientes, a Verde Gaia cria uma nova oportunidade para você adaptar-se às mudanças do mercado. A Verde Gaia criou cursos via web voltados para coordenadores de sistemas de gestão, pessoas envolvidas na implantação, manutenção e melhoria do sistema, gerentes e supervisores de organizações que possuem sistemas de gestão implementados, além de estudantes e profissionais que atuam ou têm interesse sobre a área de gestão da qualidade. Para explanar o assunto, a Verde Gaia disponibilizou alguns dos profissionais da empresa que vão dividir com você esse aprendizado. Este curso apresenta os fundamentos para a excelência na gestão das organizações. O objetivo é oferecer a você, participante, orientações sobre os fundamentos da gestão e facilitar o processo de identificação de possibilidades de uma melhoria em uma organização. Você verá seguir aulas interativas com textos, vídeos, exercícios, glossário, comentários e exemplos. E ainda terá acesso ao fórum de discussão sobre o tema com todos os participantes e um professor-tutor. O curso sobre os 11 fundamentos para a excelência na gestão das organizações será ministrado pelo consultor Ronaldo Gomes Faria, especialista em gestão da qualidade e graduado em administração. Há mais de 20 anos atua na área da qualidade e gestão de sistemas integrados. Ronaldo é professor há 15 anos em cursos de MBA, pós-graduação e graduação nos estados de Minas Gerais e Goiânia. Além de possuir uma vasta experiência em consultoria em diversas áreas e em grandes organizações. Um curso completamente idealizado de acordo com a sua conveniência. Tenha uma boa aula!